Girando, girando aqui no Balanço Geral, vem aqui com Natália Mendonça trazendo mais uma informação. Um homem foi condenado por matar uma mulher durante um assalto. Essa aí foi a condenação. Só que o que acontece? O camarada tá solto, Natália. Como assim? Exatamente, Aloares. Essa é a revolta da família, viu? Esse crime aconteceu em abril de 2020. A vítima se chamava Aide Oliveira da Silva Brito, de 59 anos. Foi assassinada durante esse assalto. Os dois criminosos fugiram pro Pará. A própria família falou pra polícia onde é que eles estavam. E aí eles foram presos dez meses depois. Passaram 15 dias presos e foram soltos. Agora, sentaram ali na cadeira dos réus. Foram julgados. E aí estão liberdade pra revolta da família. A gente tem um trechinho de uma entrevista da filha dessa vítima. Vamos acompanhar. É muito triste. É muito triste. Eu, sem palavras, eu só queria justiça. Porque eu sei que a justiça de Deus, ela não falha. Ela não falha. Ela vai vir. Mas eu também queria justiça daqui, da terra. Entendeu? Eu peço às autoridades que decretem a prisão dele. Porque até o momento, nem a prisão dele não tem. Você tem esperança? Ah, tem. Tenho muita esperança. Vai ver, né? Se ele cometeu mais dois crimes lá, quem sabe a próxima família não está aqui, em Goiás, né? E vai sentir essa dor, ansiedade. É muito triste, sabe? O que eu passo. Lá onde ela diz é no Pará, onde ele acabou sendo preso, né? Ele já tem passagem pela polícia de lá também. A Patrícia Piazza, que fez essa entrevista, preparou uma reportagem que vai passar ainda hoje. O pessoal de casa entender toda a situação. Agora, quando a família não vê respostas por parte de quem pode dar essa resposta, que é a justiça, todo mundo adoece, né? Essa menina mesmo aí, essa moça que deu a entrevista, está doente, com problemas psicológicos, como depressão, ansiedade. Porque precisa dessa resposta em relação à morte da mãe. Não foi uma morte de causa natural. Foi uma morte com muita maldade, muita crueldade. E ela espera que os advogados possam recorrer dessa decisão da justiça e que ele seja realmente condenado, pague por este crime. Oloares. Natália, a... Eu não sou muito de dar muita atenção para a crítica, não. Porque, assim, a gente sabe, né? Quem está aqui jogando pedra tem que estar preparado para levar a pedrada, né? E a gente está preparado, né, Natália? Mas tem uma pessoa, inclusive, se identificou como advogada, não sei se realmente é, dizendo que eu preciso estudar melhor o Código Penal quando eu falo sobre a questão de privilégio na justiça. A Natália está aqui. Se você discordar, pode levantar a voz aí, Natália. Qual pobre, qual pobre, preto, pobre, que consegue acordar um juiz, um desbargador, duas horas da manhã para conseguir um habeas corpus? Qual? Me conta, me conta, me conta. Qual foi o pobre e preto desse país que conseguiu mobilizar o judiciário duas horas da madrugada para soltar o cara da cadeia? Agora a pergunta, quantos foram encontrados de madrugada para acenar um habeas corpus, para soltar a política e rico desse país? Aí você vai me dizer que a justiça é cega desse país? Obrigado, Natália. Um abraço para você. Então, vamos lá.